A boa do Clevo? Vale lá! Assim eu não achei nada do meu hoje Bicho! Qual é o meu objetivo? Vagabundo! Tem respawn não hein galera Nossa, tá morrendo CPF cancelado Corre com o fi, ó Caralho! 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 De cada lado, na hora Caralho! 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 Ah, de novo! Caralho, Chib, só tem um que viu nessa merda? Caralho! Nossa! Essa não deu, senhores! Mas teremos outra chance! Tem um monte, cara! Mudando de lado! Oieee! Bicho! Ah! Ah! Toca no objetivo! Ai! Mas foi PK, meu Deus! Não, 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 não! Perdemos no objetivo! Hã? O que foi isso? Perdeu, cumpadre! É, vai ser milionário! Ai, mal! Não entendi! Perdeu! 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 Essa não deu, senhores! Mas teremos outra chance! Mudando de lado! Bicho! Toca no objetivo! Perdeu! Oh! Atbalha! General foi! Objetivo perdido! Ah! ai 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 oh ai 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 vai enfrentar um objetivo aaaaaaaah cai carregou sem ver esse monstro ai vou te dizer ai ai ninja ai vai pulando aqui Essa a gente perdeu, mas a gente ainda pode ganhar. Mudando de lado! Foco no objetivo! Tá bom? Horrível! Defenda o objetivo! Faleça! Ferme morto! Ae! Gamo! Gamo! Se fudeu, filha da puta! Parabéns, senhores. Missão cumprida. Vou ganhar ainda, vou começar a recuperar. Senhores, descansar. Pode empatar ainda. Bicho. Só ganha lá ainda. Toque no objetivo. Rota, tão fechada, chuta, corre carregando. Perdeu ele no objetivo. Caramba, eu não quero morrer não, mano. Então, desce. Perdeu ele no objetivo. Obrigado. Tá, ficou só o bot. Já morreu, já morreu. Beleza, time, essa é a nossa. Ó, eles tão encostando, hein, gente. Vamo lá, vamo lá. Parabéns, soldados. Missão cumprida. Então, aí, Scarcrawl, Cyber... Mudando de lado. Essa é a nossa, é? Bicho. Foco no objetivo. Fica quieto, cê empurrado aí. Fica quieto, vai deixar pô, adonça. Perdemos no objetivo. Perdeu ele no objetivo. Cê empurrado. Perdeu ele só. Recarregando. Meu Deus. Porra. Tá lá por trás. É o que está aqui, paja. Deide é saco. Direito sabe. Pai, acertei. Ah Ah Foi a BIO que me matou de novo Meu Deus Meu Deus Tô atando gente Tô chegando Tô chegando Parabéns senhores Missão cumprida Cês tá forte Mudando de lado Tô atrasando pra Copa 3 Tô deixando ele sonhar Toca no objetivo Objetivo perdido Defenda no objetivo Boa time, empatamos Vira 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 Nossa Missão cumprida Não fizeram mais do que obrigação Mudando de lado Bicho Bicho Ó Fica no objetivo Nossa Como é que é isso? Defenda no objetivo Objetivo Tem nada bom Lá gente Ai Não Só um deles Faz objetivo Lá baixado Vai lá Objetivo seguro Boa time Boa time Só mais ouvi Ele O cara pegou Parabéns soldado Missão cumprida Virada hein 4x0 pra 5x4 Muito bom Vira Pai Não Não Só deixei de fazer ele Objetivo perdido Sai fria Perdeu Objetivo Não Choco Passou direito Bogo Queda Queda Ai non Ta sozinho Calma 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 Matou Ta bom Apele ele Apele de 4x0 Essa não deu senhor Mas essa porra não acabou. Teremos outra chance. Saideira. 11 e meia, vai. Ah, empatou, porra. Ninguém ganhou essa. 10 às 4 da manhã. 10 às 15. Não é feriado. Falou, Saib. Falou, Saib. Falou, Saib. Falou, Saib. Não é feriado, pô. Dia 3 de dezembro. Dia Mundial da Emboraida. Diz que não é feriado. É uma piada boa. Diz que o Mãe foi morto. Não mora. Ai, meu Deus.